eu vou carregar é e vou usar em você aí em cima não vai aqui em cima aqui em cima aqui o box sem o box de novo o box de novo você tem gordo eu passo aqui eu vou passar aqui velho nossa eu acho que o cara tá subindo aqui eu tô meio das costas tá tive que parar aqui um pouco eu vou tá indo pra você eu tô indo também 111 para o box nobu que joga não joga jogava era um mano que era criativo não era que passa leva o champanhe me dá um gordinho passa um kit nesse meio tempo aí e 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 aí no vale a pena né e o cara pegar vamos pra onde é pegar o trem embora Beleza, pô Tem um kit aqui que não pode pegar ele, eu acho É proibido Onde pra pegar o tigrinho da 12? Nossa, mas nem pegaram nenhum dos tigrinhos ainda Só o da Kamit, cara Que porra é essa, mano? Os caras são ruins, então, mano Olha aqui, vai ficar mó lerdo, velho Ele fica lerdo aqui? Aham Já veio pro lado errado, velho A gente tem que ir pra lá Lá junta a gente lá Nossa, não peguei a caçada Peguei toda a luz aqui O cara voando ali em cima Nossa, mó freguinha Deixa quieto lá, né? Ó, pegaram o da 12 Mítica Caralho, velho Só pra pegar uma... Eu falei pra você? Enrolou aí Pega só a partida estranha Eles tão usando o bagulho aí dentro Foi no 40 segundos Você tá reclamando? Oxe, já tá tiltado, viado Isso, tem que comer seu bagulho Mano, tem a porra do bagulho me jogando pra fora Pera aí Olha, eu não consigo enxergar em você, viado Que merda é essa? Tô aqui, tô aqui Oditei, 100 Deu outro Dei... Dei... Dei 100, velho Eu tinha andado 100, pô Não deu não Dei 50 nem cheio Oxe, eu juro pra você que eu dei 100, pô 96 96, vai 96 é 100, né não? Viado Vem cá pra você ver Eu tava tentando subir aqui E mesmo se tu tiver Passar entre os bagulhos aqui O bagulho te joga Nossa, o trem já voltou pra cá, velho Bizarro, viado Posso o colchão aqui Ó, cara ali, ó Marquei Lá na ponte, lá 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Desce Acho que... Não, eles tão em cima da montanha ali Quase que é marotar os caras Desceram Eles vão fightar, se pá Tá dentro da casa aqui Como não pego? 110 110, não é Heroína Dentro da casa Mano, sei lá onde foi parar o outro, velho Segundo andar da casa 80, aí um Dá full boss Matei Vou ter te escutado Passa aqui Quer entrar? Não vai entrar Tem Matei Linda, irmão Leva champanhe de porra aí Tô levando kit Tô levando já Humilde Pegarinho Pior que... Caralho, que partida estranha da porra, hein Viado Mano, não pegaram até agora O da SMG e o da Pump, velho Bizarro, irmão Tão fightando aqui na frente, eu acho Tá dando tiro Ó, na casa Eu vi andando na... Alguma coisa... É, dois do na casa Ai Mataram um, hein É, tá na escada aqui Roubei Aqui dá win 30 30 O outro aí, tava mirando de snipe parado Fiquei baitando ele Calma Tá no high Tá givando de coisa Ele é o cara da 12 Ele é? Tá Tá na box Tô sem bala De nada Cadê? Não é Um Trinta e oito white Matei Circuito Esse dozinho Baixa a chave Os caras rebotaram ali do lado Uhum Vai dar pra gente ir lá pra baixo Pra pegar a provisão, não? Não Pra ir lá pra baixo É a... É a gracinha, né, mano Tem que mandar ver minha internet Ela caiu, tipo, 15 minutos antes de começar o campo E eu tava falando sobre ela na hora Como assim? Ué Meu cabo de internet tá bichado Esse? O que eu tô usando, né Lembra no outro dia cair, não? Ele fica caindo, às vezes Tipo, se cai o... Se cai o... O seu e não cai o meu Não, se cai o meu e não cai o seu É porque o cabo tá bichado, não é? Ah Tá pronta Tem umas box zonas fechadas aqui Pera aqui, tem ele Tá vendo? Bozou não Não vai pegar, vai Matei um Tava subindo aqui Tá pra cá Ah, tá querendo divar aqui Tá aqui embaixo Nossa Vai pegar esse MG mítico, não? Não Pega o tigre Ah, todos Mas eu pego Pega O cara aqui na frente Não tá com muito bem de vida, não Pera aí Passando a chaporra Que delícia Tá, usei meus grapplers Não tem mais não Você quer passar kit, não, né? Ah, eu não meio que tô Faitado com as manas aqui Não, os caras estão mais naipada Tá os dois no mesmo bote de madeira aqui Tá estou, mano Tô chegando Matei Matei tio Você curte uma 12 taticazinha? Tá parecendo que tá gostando, hein, mano Pega um tigrinho aqui Nossa Nossa Ah, eu fico com dois Você que tá entrando na box dos caras Pé esquerda Mano, a ilha vai ter uma galera Você não acha não? Tem que pegar os pontos da ilha, pô Tá, caralho Tá metendo um pé, o safado É o Tigras É o Tigras? O Tigras, onde ele tá, velho? Aqui embaixo Tô caindo na cabeça, John 110, não dá esquerda Matei Vou espumar 27 white Filhazinha agora Olha a tática mítica aí Humilde Você caiu na boca desse cara aqui? Conseguiu? Aham Olha pra ele Tem uma caçada aqui no bagulho Ninguém pegou a pump mítica, velho Bizarro, mano Ali pra você que a gente dropar ninguém nessa porra, velho Tá por aí Nossa, isso aqui esquece, viada Vamos lá pegar uma fenda e cair na cabeça do mano Não tem ninguém na ilha Vai tomar no cu, velho Agora é achar um Olha, fight zona ali, ó Nossa, fight enorme aqui Olha, tem um cara aí subindo a montanha Um duo A gente tem mais ninguém pra direita Tem sim, tem sim Tem aqui embaixo ali, ó Nossa Só tô deixando um sara aqui Aham, tô ligado, tô ligado Só tava vendo onde tinha, cara Eu tô do seu lado aqui, praticamente Ai, espinei Tem um aqui na box, ó Um give-off Fica atento, nice Um outro é give-off aqui, achando que vai correr Ah, ele vai usar fenda Ah, deixa ele correr, pô Tava vindo aqui pela esquerda aqui, ó Daquela build, outra build zona O que você acha aí? Não vou conseguir pegar a fenda a tempo Tem, entra na minha Acho que a gente vai tirar esse glider, velho Esse glider Vou faltar, né? Mano, deve ter cara em moita pra caralho, velho Mano, acho que dá pra matar quarentinha ainda, hein Vou lá pro fim do mapa lá Acho que vai ter mais cara pra cá, velho Mano, bizarro, velho Não acho um cara, mano Tá um cara aqui Opa, humilde Na casinha? Aham, vou ganhar regularização Nossa, nem fudendo Eles tão em cima É, tem um cone aqui Vem aqui, sobe aqui Tô aqui, tô aqui Ah, era um solo, tadinho Era o Pika Era o Pika É o que correu, pô, de nós Mano, esse tigrin aí, viado Ah, não é tigrin não, velho Ele deve estar nessa morte aqui, ó Ó, o cara correndo, entrando na... é O cara andando Lá do outro lado tem cara que vai mirar neles, acho que vai ruxar até Mano, tem uma galera aí, viado Vai matar tudo Esse cara anda na mãe, tá? O cara anda na mãe Então, tá spamando aqui, ó Cuidado, tem cara do outro lado Uixi, um veio pra mim aqui É amigo desse aí? Tem um no high? Que porra é essa, velho? É um no high e um no low aqui, velho Tem box aqui no high Matei? Tô aqui, tô aqui Outro cara Mas esse cara chega no programa Ah... Nossa Vem aqui na frente aqui Matou a M-Nem O outro correu ao solo A M-Nem tá indo atrás Dei cinquenta e oito, né M-Nem Tem dois solo aí contigo Um tá givando Cara Tô na liquid, mano Ó, tá Deixa restar, né? Deixa Tem um cara correndo aqui Vou tentar... Ah, eu não tenho sniper Ah Vem nesse cara que tá rilando aí Deixa eu rilar primeiro, não Sim Quer matar o cara voando? É, tá Vinte e seis Vinte e nove Deus Que? O cara correu ou outro? Um do aqui, um do aqui comigo Matei, ó Foi aqui na box dele aqui Ficou nem... Ah, ele saiu Nossa Mano, não tô conseguindo... Tô tendo tempo de fazer nada, velho Vai se fuder, Teus Vou entrar na box dele Ficou da puta Botei parede Nem preciso até o solo Tá ali embaixo, ali, ó Acho que tá rilando, amiga Ah, viado Que porra é essa, Teus? Tem cara subindo a montanha aqui, velho Muito cara fightando aqui, ó Ah, tinha cara na mão Tira na moita, hein, meu tiro Não pegou Vinte e cinco Vinte e sessenta, temos dois Tem um O outro tá na box, hein Nice, pulga Finalmente, porra Vai comigo, ó Vinte e nove Tem um que que vou ali Vou arriscar aqui um tiro na moita Nunca que tem Matei, let's go, viado Mano, o cu, velho Deve pegar quarenta Matar todo mundo, certo? Tinha um cara pra cá, ó Fightando Nossa, não dei que matar tudo Cento e dez Inset White e oitenta no outro Tem cara embaixo? Tem cara embaixo, pô É um duo aqui que fightou 150, não, na de natal que você tava gostando de usar Vou entrar na box Cadê os caras que tavam aqui? Cadê os caras que tavam aqui? Cadê os caras que tavam aqui? Vinte e sete Estourei Que isso, viado Tem cara aqui comigo também Tá, vou faltar contra o duo aqui, tá? Tem aqueles da moita lá e tem embaixo de mim aqui também Tem cara aqui e ali Matei um aqui Tem um cara que não acolhe Aham, acho que é um duo, não? Ai, viado, um de vida, um de vida Nossa, nada é seu, nada é seu, viado Nossa, véi Um de vida, véi Vai ganhar dois míticos Será que eu pego a tática mítica? Óbvio É mais forte? É assim, cara Tá um duo em sala É, eu sei onde tá o duo O duo tá aqui embaixo Ou não? Faca o duo que tu ganha Mas cadê o duo? Hum Tá os leds naquela direção Espero pra atirar Necessitem ao saldo Faca a box ali, é o duo A botão aqui embaixo? É, e a outra também Cara, zoa Ó, esses dois aí é duo Faca esses dois O duo das costas Ah, véi Eles não são nada bom Ah, eu tô com a tática, véi Nem vi Tinha esquecido, na real Os dois aí embaixo Tenta pegar os aqui dos dois O último tá indo também Saindo essa box Embaixo Quarenta kill Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêuu Filho da put té Tu acha legal? Ah, não Agora que o legal começa Tchau, tchau.